Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a vir aqui para os Estados Unidos. Direto eu recebo mensagens de pessoas falando que queriam vir aqui para os Estados Unidos, que queriam passear, conhecer, mas não sabem como, não sabem nem por onde começar. Então eu decidi fazer esse vídeo falando todos os procedimentos para você vir aqui para os Estados Unidos. No caso eu tô falando de vir aqui como turista mesmo, para vir para passear, porque tem alguns passo a passo que você tem que seguir e se você não procurar, se você não pesquisar direitinho, você pode ficar perdida e acabar fazendo coisa errada. Então eu fiz uma listinha aqui de tudo que você precisa se organizar, você precisa pesquisar e fazer para você poder vir para cá. E a primeira coisa que eu anotei aqui é o passaporte. Para você sair do Brasil, gente, não tem jeito, não tem como fugir, você tem que ter um passaporte. E para tirar o passaporte você faz tudo online mesmo, é super tranquilo, você entra no site da Polícia Federal, você pode colocar no Google solicitar passaporte, Polícia Federal, e o primeiro link que aparecer já vai estar lá te explicando tudo direitinho. O passaporte atualmente no Brasil custa R$256,00 e é válido por 10 anos, ou seja, você paga essa taxa de R$256,00, tira o passaporte, você tem 10 anos para ir para onde você quiser, viajar quantas vezes quiser, e depois de 10 anos que você vai renovar ele de novo. E para tirar o passaporte é muito fácil, você entra no site da Polícia Federal, vê todos os documentos que você precisa ter, que precisa apresentar para eles, depois de juntar esses documentos, paga a taxa, e agenda o dia para você ir lá tirar a foto para você colocar no seu passaporte, se eu não me engano eles tiram digitais também, mas eu não tenho certeza, e espero o seu passaporte ficar pronto, depois você retira, e pronto, você já tem o passaporte em mãos. Então a primeira coisa quando você vai viajar internacionalmente é providenciar tanto o passaporte quanto o visto. O visto também você coloca no Google, como solicitar visto americano, e o primeiro site já é o site da Embaixada Americana no Brasil, você clica nesse site e é a mesma coisa do passaporte, ele vai te dar o passo a passo, falar os documentos que você precisa, você paga a taxa, a taxa de R$160,00, e é o visto B2, que é o visto de turismo. Depois de pagar essa taxa e juntar os documentos, você agenda a sua entrevista, e sim, para o visto precisa ter entrevista. E nessa entrevista eles vão perguntar várias coisas sobre você, por que você está vindo, quanto tempo que você vai ficar, e aí se o seu visto for aprovado, pronto, você pode seguir adiante. Se o seu visto for negado, você só vai poder tentar de novo, seis meses depois e vai ter que pagar a taxa de novo. Então é por isso que eu sempre falo que, tipo, antes de começar a planejar uma viagem, tira o passaporte e o visto, mesmo que você não vai viajar tão cedo, porque os dois são válidos por 10 anos, então, tipo assim, você vai ter muito tempo para se planejar, para poder viajar, porque se você está com a viagem em mente, você deixa para tirar o passaporte e o visto em cima da hora, e se for negado? E aí, o que você vai fazer, sabe? Então, para mim, o ideal é, tipo assim, sei lá, assim que você juntar um dinheirinho e tiver um tempo, vai lá, tira o passaporte e o visto, para isso já sair da frente, já sair do meio do caminho, e você depois só poder pensar na sua viagem, quando você tiver mais tempo e mais dinheiro para isso. Com o visto e o passaporte em mãos, você vai definir a data da sua viagem, e geralmente isso é feito com base nas passagens aéreas, porque em certas datas as passagens são mais baratas, e em certas datas são mais caras, geralmente em épocas de férias, julho, dezembro, janeiro, é sempre mais caro, mas enfim, definir a data anda bem colado nas passagens aéreas, porque uma coisa depende da outra, e uma coisa vai influenciar o preço da outra. Mas ok, você definiu a data que você queria, você só tem férias no dia tal, ok, próximo passo, passagens aéreas. Eu geralmente gosto de procurar no Google Flights, que é do Google mesmo, e ele mostra todos os voos em todas as datas que são mais baratos. Para você procurar de passagem mais barata para passagem mais cara, dá para você ver, por exemplo, se sair dois dias depois não sai mais barato do que você sair no dia que você queria. Enfim, o Google Flights é uma ferramenta muito, muito, muito boa, e eu geralmente compro as passagens pelo decolar, que acaba ficando mais barato também. Esse vídeo não tem nenhum tipo de publicidade, poderia ter, mas não tem. E eu vou citar só as empresas que eu já usei mesmo, e que eu geralmente uso para comprar. Se você já sabe que você vai viajar, e você não quer comprar as passagens agora, quer esperar mais um pouquinho, já começa comprando o dólar, que o dólar é uma coisa, gente, que é muito complicada. Pode ser que agora ele esteja baixo, e depois ele aumente do nada. Pode ser que agora ele esteja caro, e depois ele abaixa do nada. Então até a data da sua viagem, vai comprando o dólar aos pouquinhos, que aí você não perde dinheiro. Então é sempre legal você procurar as casas de câmbio mais baratas, você fazer uma pesquisa mesmo. Em Goiânia, que eu usava para comprar dólar, é a Cambiá by Treviso, que tinha lá no Shopping Flamboyant. Eu não sei de que cidade você é, então você tem que fazer a sua própria pesquisa. Mas em Goiânia, essa era a casa de câmbio mais barata, e se eu não me engano, eles me mandavam todo dia no WhatsApp o preço do dólar, eu corri lá para comprar. Outra coisa super importante, que a gente nem sempre lembra, a gente tem que fazer um seguro de viagem. Não é obrigatório, você pode viajar sem, mas gente, saúde aqui nos Estados Unidos é uma coisa tão, tão, tão chata e tão cara. Sempre indico fazer um seguro de viagem, gente, porque é difícil, sabe? Se você, sei lá, você não sabe o que pode acontecer, pode ser que você quebre um braço. Ok, e aí, o que você vai fazer? Vai pagar 80 mil dólares no hospital? Não, você não vai. Por quê? Porque você pagou o seguro lá no Brasil. Qualquer coisa que aconteça aqui, você vai ter um suporte, você vai ter um médico, você vai saber para onde ir, porque, tipo assim, é um novo lugar, é uma nova língua, você não sabe o que fazer, e na hora do desespero pode ficar muito terrível. Eu nunca precisei usar seguro saúde. As três vezes que eu vim para cá com seguro, foi o seguro da Assist Card, que geralmente é o mais barato, mas, assim, eu não tenho como falar se ele é bom ou não, porque eu só pago porque ele é mais barato mesmo, nunca precisei usar, nunca usei para um médico sequer. Então, esse é o seguro que eu geralmente uso, mas procure o seu, vê o que que fica mais barato, o que que compensa mais. Próximo passo é o hotel. Onde que você vai ficar, criatura? Não adianta o hotel ser mais barato, e ele fica muito longe das coisas que você quer que fazer. Então, procura um hotel que seja bem localizado, no decolar tem como você programar lá, para ele ficar mais perto de tais lugares, e tem como você procurar também dos mais baratos para os mais caros. Então, abre um por um, e uma coisa importante do hotel, é você ver se não tem taxas adicionais. Porque você pensa que está fazendo um bom negócio, depois você vê lá que tem uma taxa de 40 dólares por dia, que você vai ter que pagar, e aí não vai ficar mais tão barato assim, não é mesmo? Então, fique ligado nisso também. E depois que você estiver resolvendo tudo isso, você vai fazer uma pesquisa sobre a cidade, você vai procurar o que que você vai fazer lá, você vai ter que gastar para fazer atividades. Por exemplo, fui para Nova York, vocês acham que eu conheci a Estátua da Liberdade, gente? Não conheci, porque era 32 dólares por pessoa para ir conhecer a Estátua da Liberdade, e eu não tinha dinheiro para isso. Por quê? Porque eu não fazia questão. Mas se você quer muito ir para Nova York conhecer a Estátua da Liberdade, você tem que pagar esse dinheiro. Mas se você não planejou, como é que você vai gastar, não é mesmo? Então, planeje todas as atividades e anote o preço de cada uma delas. Calma que está quase acabando, gente. Planejamento de viagem não é fácil, mas muitas vezes é a parte mais gostosa da viagem, sabe? Você ficar sonhando, você ficar imaginando para onde que você está indo. Mas imagina só, você faz tudo isso e você não planeja seus gastos. Então, chega lá, você gasta mais do que deveria, ou você não tem dinheiro para fazer as coisas que você queria fazer. Então, além de os gastos com atividades, planeje quanto que você vai gastar por dia com comida. E isso tem que ser um planejamento realista. Não adianta você falar, vou gastar 5 dólares por dia com comida. Porque você não sabe como vai ser naquele lugar. Todo lugar tem McDonald's e Burger King aqui nos Estados Unidos. Então, tipo assim, se você não tiver dinheiro mesmo, você consegue comprar um hambúrguer de 1 dólar, pelo menos. Você consegue comprar um café de 1 dólar, e resolve sua vida. Mas planeje quanto que você vai gastar por dia com comida e com transporte. E o transporte também depende muito da sua cidade. Aqui em Orlando, geralmente, a gente paga Uber ou Lyft. Nova York tinha a opção do metrô, então a gente não andava de Uber, a gente andava só de metrô porque ficava mais barato. E outra opção muito usada aqui em Orlando também são os carros alugados. Que você aluga o carro, fica aquele período, mas é um pouquinho mais caro. Você tem que fazer a conta para ver se vai compensar para você, se você gastaria mais pegando Uber ou alugando um carro. Então faça essas contas. E por último, gente, por último, a mala. Antes de você viajar, procure como que vai estar o clima naquele lugar. Se vai estar chovendo, se vai estar frio, se vai estar quente. Para você poder definir quais são as coisas que você vai levar. Não leva muita coisa, porque aqui nos Estados Unidos, com certeza, você vai querer comprar mais coisas e você vai voltar com excesso de peso. Então traga pouquinha coisa, compra as coisinhas aqui aos poucos. E também faça um planejamento das coisas que você quer fazer por dia. Faça um roteiro para você não ficar só no hotel. e também para você não deixar de aproveitar as principais coisas de cada cidade. Então é isso, gente. Acho que eu falei demais, mas eu tinha que fazer esse vídeo cumpridaço falando sobre o passo a passo para você vir aqui para os Estados Unidos. Então comece a se planejar bem antes. Se você ainda não sabe quando que vai viajar, já tira o visto e o passaporte, como eu falei para vocês. Envia o link desse vídeo para as pessoas que você sabe que gostam muito de viajar ou em que estão perdidas, não sabem como é que faz. Envia para os seus amigos, para a sua família, para ajudar o canal a crescer e eu poder fazer muitos mais vídeos legais para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.